Leonardo Barreto, na linguagem da nossa repórter, estamos diante de uma definição de valores e de áreas. Na verdade, estamos diante de uma definição do que o presidente Lula quer. Você tem ideia do que ele quer? Olha, a piada que ocorria aqui em Brasília hoje é que com tantos ministros juntos, o perigo era sair um pacote de gastos dessas reuniões. Agora, eu acho que a gente pode pensar em duas situações que o governo está tentando resolver. E acho que a gente pode, dedutivamente, imaginar dois cenários. O primeiro deles é, muito provavelmente, o presidente Lula vai tentar torear o mercado, torear a sociedade com prazo, com time. Então, muito provavelmente, vão se estabelecer ali gatilhos para caso um desempenho fiscal não seja atingido. Mas isso vai ser aprovado só em 2025. Então, se o exercício de 2026 não der certo, esses gatilhos vão ser acionados só em 2027. Então, seria uma forma de preservar o Lula, o presidente Lula, dessa coisa chata de fazer corte de gastos. E o segundo aspecto é que talvez o presidente tenha que conseguir um consenso, inclusive dentro do partido. Me parece que essa é uma situação, em termos práticos, muito parecida com 2003, quando o governo entrou, vivia um problema de desconfiança muito forte e teve que encarar a reforma da Previdência para poder conquistar a confiança do mercado e isso acabou gerando, inclusive, o PSOL. Eu acho que é uma situação muito parecida do ponto de vista objetivo. A diferença é que o presidente, naquela época, ele via um horizonte mais longo para si, talvez não seja o caso agora. Naquela época, talvez ele tivesse expectativa de conseguir ter a confiança e uma relação duradoura com o mercado, que também não deve ser o caso agora. Mas, em termos objetivos, me parece que 2003 é o melhor parâmetro para a gente usar para entender esse momento que a gente está vivendo.